Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama zoada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta da conquista E agora como eu fico nessa? Com um sorriso, um choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Com os meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar Não vou vencer no meu esposo E agora como eu fico nessa casa? Com um sorriso, um choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Com os meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar Não vou Descer o gostoso Toma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama zoada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta da conquista Cê gosta da conquista Com um sorriso, um choro no rosto Com um sorriso, um choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Com os meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso entender a falar Ela fala, não vou É ser o gostoso Eu preciso entender a falar Eu preciso entender a falar Eu preciso entender a falar Quando você me toca uma rica e a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz, você também A gente tá me ganhando o quê? Tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um Vamos pra cima, derruba tudo! Um, dois, três! 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 Oh, quem doer, não tá zoando, hein? Um, dois, três, três! Um, dois, três! De saudade fica percebida Eu vou sofrer, mas não vou deixar ir Mas já você vai precisar de mim Pra que tirar do fundo o meu esposo E eu sair Eu tô feliz, você também A gente tá me ganhando o quê? Tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, 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 tudo Menos um Eu tô feliz, você também Na Saúde Um, dois, três! 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 Uma, dois, três! E a cabeça é rira, eu vou sofrer mas não vou me cair Pois já você vai precisar de fim, tá te tirado com o teu escoço Me cair Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto Uma história que parou pela metade, se imagina o resto Que saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro, casando na igreja, não vai ser tendo rato Só existe na minha cabeça, nós dois tocando o carro A filha boiadeira, nossa vida no mato Só existe na minha cabeça, mas será o mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor, mesmo não ser na vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Tô começando o roto, ontem você na vete A sua camisade, com a minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fim você levou Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido, mas não foi É o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser tendo rato Só existe na minha cabeça, nós dois tocando o carro A filha boiadeira, nossa vida no mato Só existe na minha cabeça, mas será o mesmo não ser na vida inteira Não vai ser amor, mesmo não ser na vida inteira A filha boiadeira, nossa vida inteira Apenas diferente Olha aqui seu cu Joga com alguém Ontem terminou Tu falou que não tava bem Sei, sua intenção é me fazer sofrer Pisar no negro, bota pra morrer Mas deixa eu te falar Bota a mão pra cima, seu pau, gelo, vai lá Oh, saudade que eu tava Na vida de cachorra, na vida de putaria Saudade que eu tava Na vida de cachorra, na vida de putaria Vou falar em putaria, tô aqui fazendo um Na minha mesa tem a loira, a mulher tem a ruim Hoje não sou eu que escolho, ela que estava escolhendo Pela cara da minha ex, a D3 já tava perto Oh, saudade que eu tava Da minha vida Na vida de cachorra, na vida de putaria Pela cara da minha ex, a D3 já tá com alguém Ontem terminou Tu falou que não tava bem Sei, sua intenção é me fazer sofrer Pisar no negro, bota pra morrer Mas deixa eu te falar Bota a mão pra cima, seu pau, gelo, vai lá Oh, saudade que eu tava Na vida de cachorra, na vida de putaria Saudade que eu tava Da minha vida Na vida de cachorra, na vida de putaria Vou falar em putaria, tô aqui fazendo um Na minha mesa tem a loira, a mulher tem a ruim Hoje não sou eu que escolho, ela que estava escolhendo Pela cara da minha ex, a D3 já tava perto Oh, saudade que eu tava Da minha vida Na vida de cachorra, na vida de putaria Na vida de cachorra, na vida de putaria